No interior de Canguçu, existe um ensino alternativo, que tem mudado a vida de diversos jovens. É a Escola Família Agrícola. Conheça a história dessa entidade que, através de muito esforço e voluntariado, consegue passar uma educação de consciência para formar futuros agricultores. Giz, quadro, cadernos. À primeira vista, uma escola normal, mas a EFASU tem alguns diferenciais. Por exemplo, já pensou ficar uma semana inteira na escola e depois ficar uma semana em casa? Ou, quem sabe, ter uma trilha ecológica dentro das dependências da sua escola? Criada há um ano e meio, a EFASU trabalha com jovens e adultos e busca, através da pedagogia da alternância, que esses alunos saiam de lá técnicos em agroecologia e formados no ensino médio e que não esqueçam da própria família nesse percurso. Aqui nós trabalhamos com o tempo comunidade, que é quando o aluno está na sua casa, na sua comunidade, com seus familiares, desempenhando as atividades que foram desenvolvidas durante o tempo escola, que é o momento de uma semana em que o estudante fica na escola desenvolvendo as disciplinas teóricas e práticas, sempre buscando aliar com a realidade e com as necessidades da família e da comunidade ao qual cada um pertence. O método serve para que eles unam o útil ao agradável. Enquanto estudam matérias agrárias e ecológicas, já podem aplicar na prática esse conhecimento em suas propriedades. A gente tem nesse grupo de estudantes tão diverso em idade, em costumes, em culturas, hábitos e histórias, a diversidade, que é o que nós precisamos para construir um conhecimento diverso e que é a base para a gente trabalhar a agroecologia aqui no nosso território, que é tão rico exatamente por isso, porque traz essa diversidade de pessoas, de culturas, de hábitos e também de natureza. E aí, Fassu, além de um local para construir saberes, também pode ser uma ótima oportunidade para conhecer pessoas, né, gurias? Elas são amigas, a Eduarda, que é quilombola, e a Jordana, que é descendente de Pomeranos. Como é que nasceu essa amizade? Não tendo preconceito uma com a outra e respeitando os espaços, como também da comunidade, respeitando a cultura uma da outra. E como é que é o aprendizado aqui? Como é que é voltar para casa depois de passar uma semana aqui? Ah, é muito bom, porque tudo que a gente aprende aqui, a gente tenta colocar em prática em casa, nas nossas propriedades ou na nossa comunidade, e é muito bom. A escola também incentiva que cada aluno traga, para dividir com os colegas, alimentos preparados em suas propriedades. O almoço conta com uma variedade de sabores, de dar inveja em qualquer restaurante. E não é só a alimentação que tem esse diferencial, o pessoal também se reveza para deixar tudo limpinho. Então, durante toda a semana, esses grupos são sorteados. Então, nós temos os coletivos de trabalho que trabalham com a alimentação, com a parte das agrárias, cuidando da horta, das frutíferas, e também com aqueles grupos que trabalham com a limpeza, com a higienização dos espaços. Isso tem funcionado muito bem, inclusive nas respostas que a gente tem ouvido dos pais, das famílias, de como o comportamento desses estudantes mudou, nesse um ano de escola família agrícola, em relação a como os estudantes se comportavam nas suas casas e nas suas propriedades. A EFASU, além de ser considerada a segunda família para os estudantes, também tem alunos que convivem com a própria família aqui dentro, como os irmãos Felipe e Lucas. Lucas, como é que é essa relação de irmãos aqui dentro? É muito bom, porque a gente tem um familiar aqui dentro junto com a gente, e fora as amizades que a gente faz, que acaba criando um laço de irmão mesmo, porque a gente passa metade do tempo aqui, metade do tempo em casa, e a gente acaba tendo uma segunda família e ter o irmão aqui junto, não tem nada melhor para se enturmar, para conviver. Através quando a gente veio para a EFA, a gente teve uma nova visão de outras oportunidades de a gente mudar a nossa rotina, por causa que nós vimos na produção de tabaco, ela é muito dificultosa, e a nossa família está num processo de transição, onde a gente está querendo, através da EFA, um projeto que a gente tem de agroindústria, que nós vamos construir uma agroindústria de miniamente processados. Mantida pela Associação Comunitária Família Agrícola, e através de parcerias com instituições públicas, como o IFSUL e a Embrapa, nos últimos tempos, a escola tem incrementado a renda com a venda de insumos, como o super magro. Ele serve para fortalecer as plantas, também proteger dos insetos, e é feito com, é simples, é feito com esterco de gado, é feito com melassa, e esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na escola, juntamente com os professores, para trazer uma renda a mais para a escola, um lucro, vendendo esse produto, que é um produto natural, além de ser um trabalho simples para os agricultores, a gente também ensina a fazer, vamos agora começar a trabalhar juntamente com os agricultores, eles vindo aqui, aprendendo como faz, e nos ajudando a trabalhar com isso. Essa roda que está acontecendo agora, é realizada três vezes ao dia, sempre antes das principais refeições, e é uma forma de estabelecer o diálogo, celebrar a união do grupo e firmar acordos. Esse é o último dia da semana, antes dos alunos voltarem para suas casas, e para completar o ciclo da pedagogia da alternância, e construir o conhecimento através dos saberes técnicos-científicos aprendidos aqui na EFASUL, com os saberes populares que eles só aprendem na propriedade. A escola que ensinou, sabe, a querer buscar a minha história aqui, então a escola que está me incentivando muito, muito a procurar a minha origem, e mostrar para todo mundo quem eu sou de verdade, sabe. E mudou muito a minha vida, né, que eu passei a olhar para a minha propriedade, hoje em dia, como o meu futuro, de olhar para a minha terra, poder produzir o meu alimento, e poder oferecer, poder oferecer através da EFA, alimento de qualidade, porque nas aulas que a gente aprende aqui, a gente aprende muitas coisas, tipo, e como produzir um alimento saudável, como produzir um alimento de qualidade, para oferecer para as pessoas. Eu acho que essa escola tem tudo para dar muito certo, sabe, porque o pessoal é bastante unido, busca sempre melhorar, sabe, é uma coisa que eu acho bonito, e a união também que tem dentro da escola, é uma coisa bem legal, que não é comum, sabe, é diferente.